Há tantas coisas que nos dão medo nesse mundo, mas talvez possamos parar de sentir tão assustados. Talvez, em vez de nos sentirmos como um grão de poeira, possamos lembrar que todas as criaturas nessa terra são feitas de pó de estrelas. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Suzy e as Águas Vivas da Ellie Benjamin. Eu tava muito ansioso pra gravar um vídeo e compartilhar essa minha leitura com vocês, porque é um livro fantástico, é um livro maravilhoso. O livro vai contar a história da Suzy, ela é uma garota muito esperta, muito inteligente, e a vida dela tá tudo ali numa boa. Apesar dela não se dar tão bem assim na escola, não ter tantos amigos, até que ela conhece uma menina chamada Franny, que ela se torna melhores amigas. Mas um dia, de repente, a Franny morre e pega todo mundo de surpresa, ela morre no mar. E algo acontece entre Ellie e a Suzy, que vai ser contado durante o livro, que faz a Suzy se sentir culpada por a amiga ter morrido e por ela não ter a chance de se despedir melhor dela. Ao mesmo tempo, ela visita um aquário aqui com a escola e ela descobre que existe um tipo de água viva que é muito venenosa e que só a picada dela é capaz de matar uma pessoa. Ela começa a se perguntar, será que ela não foi picada por essa água viva enquanto ela tava na água? Por isso ela morreu? Então ela vai começar a investigar, vai começar a estudar sobre as águas vivas e vai começar a tentar lidar com esse luto dela e a forma dela de entender tudo o que aconteceu. E vai desenvolver a história do livro maravilhoso que eu seguro em minhas mãos. Gente, eu não tinha nenhuma expectativa em relação a esse livro, não tava lá em cima e eu me surpreendi bastante, foi uma leitura que me agradou demais. O que realmente me chamou a atenção foi a escrita da autora, porque ela é uma escrita muito, muito simples, mas ao mesmo tempo ela quer dizer demais com as palavras dela. Sabe quando o autor tem aquele dom de pegar as palavras e formar uma frase simplesinha, tipo David Levitan faz muito isso? Mas frases que te trazem um impacto, que faz você ficar olhando pro teto e refletindo sobre a vida, você tem que fechar o livro e ficar refletindo. E eu fiquei apaixonado pela linha de pensamento da autora e pela forma como ela encontrava algumas sacadas pra encaixar ali na história que fazia total sentido pra o que ela queria dizer naquele momento. Sério, isso foi muito especial. Tem uma parte que ela fala que eu me lembro muito bem, que ela conta assim, tipo, uma pessoa morre e todo mundo fica sabendo, mas antes disso, só a mãe daquela pessoa sabia. E antes disso, só a própria pessoa que morreu sabia que ela estava morrendo e isso deve ser um pensamento muito solitário. Gente, quando ela foi fazendo essa desconstrução e chegou nesse pensamento, meu Deus do céu, eu fiquei tipo, uau, brother. Eu gostei muito da protagonista da Suzy, eu acho que ela tem 10 ou 12 anos, eu me apeguei demais, eu senti junto as coisas com ela, eu literalmente chorei junto com ela nos momentos que ela estava chorando também. E ela apesar de não ser tão popular na escola, ter esses problemas, não conseguir fazer muitos amigos, ela no fundo você vê que ela é uma personagem forte e muito confiante. E eu gosto muito de uma coisa que eu vi nesse livro que é um crescimento gradual da personagem, então a gente vai acompanhando a jornada dela e a gente vai conseguindo ver claramente os passos que vão fazendo ela crescer e vão fazendo ela chegar a uma conclusão específica que ela precisa chegar. E a Suzy também é uma personagem muito fácil de identificar porque à medida que ela está crescendo, a gente vai sentindo que ela vê que as pessoas estão crescendo mais rápido que ela e ela está ficando para trás. E isso é uma coisa que eu acho que no fundo todo mundo sente um pouquinho de Suzy, sabe? E toda essa confusão que ela vai sentindo ao longo da história é algo que traz a Suzy muito próxima do leitor. Gostei bastante também da dinâmica que ela tem com a família dela, em certo momento a Suzy ela decide que ela não vai falar mais, então ela praticamente fecha o bico, ela só fala quando é muito necessário. O livro tem bastante disso, então a gente não vai ter muitas falas da Suzy, a gente vai ter mais o pensamento dela. É narrado pelo ponto de vista dela, então a gente consegue entender a voz da personagem e essa decisão dela é explicada de uma forma que faz muito sentido, eu fiquei muito convencido e eu gostei bastante da lógica por trás disso. A Suzy também tem um irmão gay que mora junto com outro rapaz e o legal da história aqui é que aborda como isso não fizesse diferença nenhuma, como se não fosse um grande aoê na história, sabe? Tipo, meu irmão chegou lá com o namorado dele e falou não sei o que, não sei o que e foi embora. Não é abordado de uma forma, meu Deus, ele é gay e os pais não sei o que, sabe? Não tem porque ter oê, é uma coisa comum, então show de bolas. A Suzy então ela vai começar a pesquisar um pouquinho sobre as águas vivas, vai começar a pesquisar sobre pessoas que são entendidas de águas vivas pra poder perguntar sobre essa água viva venenosa e se é possível ela ter chegado até o mar ali perto de onde ela mora, se é possível ter picado a amiga dela. E é muito legal porque a gente vai vendo que ela vai construindo uma metáfora relacionada com as águas vivas pra tudo que ela tá passando e é uma metáfora fantástica que é basicamente, tipo, as águas vivas elas têm esse veneno, elas machucam as pessoas porque elas são seres muito frágeis, elas têm essa necessidade de se proteger. Acho que a única coisa que eu não gostei desse livro foi o excesso de informação que a protagonista joga em cima da gente, porque ela é uma personagem muito inteligente, ela sabe muitas curiosidades aleatórias, assim, sobre o mundo, sobre ciência, então tem momentos que uma página inteira é ela falando sobre uma curiosidade específica. Porque às vezes eu acho que isso se estendeu demais, às vezes eu acho que ela evadia as perguntas com outras perguntas ou evadia as perguntas contando um fato científico por uma página inteira que às vezes não tinha tanto interesse assim pra mim. Tiveram momentos que eu só queria que ela parasse devagar e respondesse e pensasse logo naquilo que ela quer dizer, sabe? Outra coisa que me deixou um pouquinho de pé atrás com a história é que eu não gosto muito de livros que tomam um rumo muito grande e muito improvável considerando a protagonista, considerando toda a história do livro e a ambientação. Então aqui acontece uma coisa mais pro final do livro, eu achei que foi muito tipo uma criança fazendo uma coisa grande demais que no final não teve tanta consequência. Se resolveu assim, todo mundo ficou de benzinho e não trouxe consequência nenhuma pra ela. Isso me deixou um pouquinho incomodado. Bom, esse livro é um Infanto Juvenil? Acho que sim, não sei dizer, talvez seja, talvez não. Eu normalmente encasqueto com gênero Infanto Juvenil porque eu não sou tão acostumado a ler esse gênero, normalmente eu não consigo colocar a minha capinha de Infanto Juvenil pra conseguir aproveitar o livro mais. E eu acabo desgostando porque eu falo, ah, foi simples demais. Claro que foi simples, Vitor, é um Infanto Juvenil. Mas aqui ele provou o contrário e ele foi um dos poucos livros do gênero que realmente me pegou e pegou forte, sabe? Porque ele é um livro que, apesar dele ser muito simples, apesar de ser muito singelo, ele tem mensagens muito fortes e impactantes sobre heroísmo, família, amor. E é um livro sobre crescimento e como tem muitas coisas que dificultam esse processo, muitas coisas que entram no seu caminho quando você tá tentando crescer, quando você tá tentando chegar a uma conclusão. Foi um livro também que me instigou várias memórias e ele me fez chorar, ele me fez sorrir, ele me fez sentir várias coisas diferentes e apesar dele ser curtinho, é uma jornada incrível. Mas, acima de tudo, Suzy e as Águas Vivas, esse livrinho aqui, foi um livro que trouxe uma mensagem que eu nunca mais vou esquecer. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de opinião sobre o livro Suzy e as Águas Vivas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link pra vocês entrarem, comprarem e lerem, porque ele é muito show de bola. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês concordam, se vocês discordam na minha opinião, o que vocês acharam da leitura. Vamos curtir que vai ser muito bacana. Se você assistiu esse vídeo até aqui também, deixa o seu joinha para ajudar o Geek Freak. Se você tá chegando agora no canal, clica aqui em cima e você vai ser o primeiro a assistir os vídeos novos quando eles forem postados, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e tchau! Um grande beijo no coração de vocês.